Fala rapaziada, bom dia. Vamos pra mais um rolezinho hoje, o tempinho tá zoadinho. Custa ali, pe cea uma fotinha? Ui tem moto, hein? Tira o fio dai, vai atrapalhar o fio, corta ele ai Puxa Tem moto em hoje rapaziada, da hora Agora ficou bonito hein mano Isso ai, bora Deixa o pessoal sair ai Pera ai ó, deu limpo ali ó Vamos voltar com o ano, XR, muito louco Tá parecendo prateleira de loja né, tanta coisa que tem no... Tá parecendo prateleira de loja Coloquei aqui ó Ah mas só tem um vidrinho né mano Vai dar uma paça pra que a transparência fica boa? Não, pra filmar pra que ó, pra mim Ah pra você que fala Esperar o link Isso ai rapaziada, já volto ai com vocês, beleza? Tamo junto, abraço Ah rapaziada, filmar mais um trechinho Tá começando a dar uns pingos aqui Então já deixa eu dar uma filmada né, pegar umas imagens É... Não sei se vocês conseguem ver Mas eu não to usando aquela caixa Stank da GoPro Tô usando uma caixa aberta E... E... E ai se pega a água no... Os conectores Nas entradas né, do... Da GoPro É... É... Aí pode danificar né Aí... E aí foi Não sei nem em quantas motos a gente tá hoje Mas... De relance assim Deve ter umas três Bandit Z1000 do Kiko É... Duas CB 600 A EF né A Horn de carenada Lá Uma S1000 Com... 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 Uma BM KMI 300 A... 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 Acho que é isso Mas tem... Tem umas 13 motos 12 né O Ailson deu pra vir Salve o Ailson Salve o Pacheco também Tamo junto Aí Pacheco Várias Bandit hein Passando pedágio É... Aí ó... Se liga se quiser Bonito ou não? Top a moto hein mano Os motocos Os motocos Que vamos rapaziada Aqui o tempo tá... Puta acabou... Eu ia falar que tava bom Mas acabou Começou a serenar agora Aí ó... As motocas Bandit Z1000 Bandit 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 XR Bandit S1000 Bandit 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 Beleza, já tá pertinho, então acho que não dá nada Estradinha aqui eu não conheço, é meio perigoso também Com cuidado, como se não chover Não deu pra filmar quase nada, praticamente nada da rodovia Depois eu vou ver se a filmagem ficou boa, porque começou uma chuva meio forte Tive que tirar a câmera rapidão Mas é isso aí Eu quero desejar a todos um ótimo Natal Um feliz ano novo também Hoje é dia 22, 23 Último rolezinho do ano Um salve aí pra todos os inscritos, sem exceção Muito obrigado mesmo a todos aí que se inscreveram esse ano no canal E 2020 vai ser o ano Vai ter uma surpresa aí No canal E vamos que vamos Muito obrigado mesmo a todos, viu De verdade Aí ó, centrinho de jambeiro Tipo cidades interior mesmo É isso aí rapaziada, vamos encostar aqui, beleza? Valeu, tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí